Você ama futebol? Seja bem-vindo no canal, gatão! Temos dois vídeos todos os dias, um ao meio-dia e o outro às 19h. Se você quer assistir esses vídeos ao vivo, cola na twitch.tv.com.br Estou te esperando! Quer ter aquele time maço no Ultimate Team? Com 10 bullets, um Ronaldo Fenômeno na frente? Senhor das Coins! www.senhordascoins.com.br Chegou o homem, rapaziada, chegou! Tá aí, ó! Piré, Ameriquê, Abominanguei. Aí, ó, o monstro. O Larson é top, velho! Fazia a função taticamente, era tipo Jesus, pô! Você é louco, o bichão vem puxando a corda do delay. O bichão vem puxando a corda do delay, anti-delay, ó! Anti-delay, rapaziada! Fala, galera, eu sou o Cacá! Seja muito bem-vindo no canal do vídeo de hoje, rapaziada! Albaminyang Review 96. Albamito Yang. Galera, é um jogador 5-5. 10 DMS, sendo que 5 são de mentirinha ali, mas tem que preocupar com as químicas. Então, vou dar uma dica pra vocês antes de começar o Albaminyang. Todo elenco que você for fazer, faça os que mais tem em transamento, pra depois fazer os outros, tá? Não importa o overall. Se você entregar, às vezes, um jogador que poderia dar um link full ali, você vai ter que gastar dinheiro. Sendo que agora, nessa altura do jogo, se você for fazer um 8-9, por exemplo, você não vai gastar muita grana. Tá muito fácil tirar jogador de overall, beleza? Então, vamos lá, galera. É o Albaminyang 5-5. O body type dele é unique. Ele corresponde ao que a carta tem nos seus stats. Ele é um jogador alta-alta. Muito bom jogador mesmo. Gostei pra caramba da carta dele. Ele tem 8 jogos na Weekend League e tem 12 gols marcados. Simplesmente um animal finalizando. Um animal. Vocês vão ver os lances aí. O cara é um absurdo. Não linka com ninguém. Só vai linkar ali com icons e jogadores da Premier League. O link dele é bem difícil, extremamente difícil. Sua mobilidade, sua movimentação, não é um Cruyff, um Neymar. Ele se assemelha muito em questão de movimentação com o Kaká. Então, se você curte o Kaká Moments, você vai gostar desse Albaminyang, com certeza. Sendo que ele tem uns 5 a mais de pé e tem 99 de frieza. E você tem duas opções. Ou você coloca finalizador nele ou você coloca motor. Por que eu coloquei motor? Porque o motor seria o ideal pra aumentar a visão de passe e também dar equilíbrio e agilidade. Só que ele fica sem força de chute. Mas, galera, vai por mim. 92 de força de chute. Não precisa aumentar mais nada ali. O cara é um absurdo, velho. Você chega, bate de tudo quanto é jeito e ele faz gol. A chapada dele é a melhor chapada que eu já usei no jogo. Absurdo. Vem inclinadinho, bateu. O goleiro nem pula. Vai certinho no cantinho da trave ali. Aonde que ele joga também? Joga pelas pontas e no ataque. De meia, eu não colocaria ele, não. Chute colocado. Chute de trivela. Jogador consistente. Cavadinha. E trivelador em velocidade. Ou seja, ele é aquele cara, velho, que quando você sai em velocidade, você der um quebrão em velocidade, você consegue dar aquela inclinada mais forte e ele não perde tanta velocidade. Isso serve pra quando você, por exemplo, tomou um Y, aí você já quer cortar correndo. Ele é muito bom quando você dá Y e ele tá jantando a zagueirada lá. Muito bom jogador mesmo. Não tem ninguém do Arsenal assim muito bom. Você vai ter que se contentar aí com icons e jogadores da Premier League pra jogar. Recentemente teve até uma dupla dinâmica do Arsenal, mas, velho, não são jogadores muito bons. É mais fácil você fazer isso aqui que eu tô fazendo, colocar De Bruyne, enfim, outros jogadores melhores pra ele jogar. Você vai entregar um ouro não normal, um ouro raro, um 80, 81, 82. E jogadores 80, 81, 82, estão muito caros. Então o ideal é você colocar um 85, um 87, um 88 e distribuir com jogadores 77, 78, de ligas que você tem aí. Essa é a dica que eu dou. E sempre façam os jogadores inicial aí. Vamos falar de patamar de jogador? Os melhores atacantes do jogo. Ronaldo Fenômeno, Cruyff, Neymar, Cristiano Ronaldo. Vamos descer um patamar. O Aubameyang com certeza lideraria esse patamar. Eu só tenho o Cruyff de cara bom e você joga com dois atacantes? Pô, o Aubameyang vai ser o cara sensacional. Se você já tiver Neymar e Cristiano, Ronaldo Fenômeno, tá? Aí já ficaria em dúvida se contratar ele ou não. Fiquem sabendo dessa daí. Pra você jogar com ele, precisa exatamente ter um cara ali nesse nível dele aí. Ou melhor. Detalhe. Ele faz a ponta. Então, de repente, se você adquirir um jogador melhor que ele, porra, bota ele na ponta, ele é alta, alta. Volta pra ajudar. Sensacional. Fiquem com os lances aí. Um beijão. E fui. E o gol! Brilhou, hein, rapaziada? Brilhou a estrela do homem, hein? Brilhou, hein? Brilhou. Tá aí, ó. Caralho, chute forte, hein, rapaziada? Gostei, hein, mano? Que isso? Que isso? Falei pra você que a chapada dele era bugadaça, mano? Aí, ó. Bicho, é monstro, pô. Ai, ó. Tá vendo, ó? Ó o pé ruim aí, ó. Olha, eu não tenho um Y, cara. Fala dele aí, ó. Pierre é o bom Miang, velho. Pierre é embaçado, velho. E o gol! Na moral, o maluco é bom, rapaziada. Agora foi head trick dele, hein, rapaziada? Foi, não? De novo. Ele joga bem, rapaziada. Finalizar bem, mano. Essa bola aí não é qualquer um que finaliza, não, velho. Aí, agora... Que isso? Ó o bom Miang! Golaço do Alba, velho. Que isso, mano? Foi pro lado, cortou pro outro e toma. Meu Deus, galera. Demorou muito tempo pra virar e chutar. Muito, muito, muito tempo, velho. Muito tempo, galera. Muito tempo demorou. Deu deleizão bem na hora, cara. Fala, galera. Eu, juntamente com o Vitão, trabalhamos duro todos os dias pra criar conteúdo pra vocês. Passando horas editando e criando. Ajude-nos deixando seu like e se inscrevendo no canal. Contamos com vocês!